Oi, então eu sou a Maria Herder, muitos já me conhecem da rede de educomunicação. É muito estranho falar de educomunicação só um sujeito falando com um receptor ouvindo. Então eu inovei no meu vídeo, eu tô aqui com o professor... Domingo Rosa Rua. Da onde você é, professor? Estou escrito em Taúma, em Segundo Dourados. Como eu te conheci? Através da Cristiane Parente, jornalista. Uma outra educomunicadora. Que veio fazer aí um trabalho muito bom com a gente, fez até uma dissecação de mestrado. Sobre o nosso distrito, sobre a nossa realidade, sobre o projeto Repórter Por um Dia, que a gente desenvolve aqui na comunidade. E graças à nossa rede da Associação Brasileira de Educomunicação, hoje eu trabalho na Campanha Nacional pelo Direito à Educação, um projeto do Unicef Fora da Escola Não Pode. E tive a oportunidade de estar aqui com o professor Domingos, fazendo, ouvindo as iniciativas de educomunicação pra trazer a campanha por uma infância sem racismo, com o viés da educomunicação. Então, minha história com a educomunicação, vou pôr um link pra vocês acessarem, porque não dá em três minutos. Resumidamente, comecei no Educom Rádio, fui pra África, Timor-Leste, fiz a tese na Itália agora, e tô de volta no Brasil conhecendo educomunicadores maravilhosos. Dá um oi lá pra todo mundo, que é da associação. E aqui é...